Olá pessoal, tudo bem? Semanas de trocas na NBA, é isso mesmo, essa é a última semana que podem acontecer trocas na temporada da NBA, a deadline é no dia 25 de março e muitos rumores começam a tomar conta aqui do noticiário, então eu vou comentar alguns deles. Eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo ao canal Chua, e se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, por favor se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações, assim cada vez que sair um vídeo aqui você será lembrado pelo YouTube, tá certo? Então vamos lá, o primeiro grande rumor aí que a gente está vendo, né, é uma possível troca de Toronto por Kyle Lowry, é isso mesmo, o símbolo da equipe canadense está envolvido em alguns rumores e as principais equipes que talvez estejam negociando, eu falo sempre talvez, porque isso aqui é tudo rumor, é notícia que eu pego aqui dos sites americanos, tento interpretar ela da melhor maneira possível, mas então os principais rumores são as equipes de Filadélfia e Miami. Filadélfia continua, por enquanto, em primeiro lugar da Conferência Leste, é sim um contender, um dos favoritos ao título, né, e trazer Kyle Lowry seria uma bela de uma adição para essa equipe, né, mais um arremessador para abrir ainda mais espaço para o Joel Embiid, né, jogar próximo da sexta, eu acho que seria uma grande adição para o Filadélfia, agora precisa ver o que que Toronto Raptors vai pedir em troca, né, então é claro que o Filadélfia tem alguns jogadores mais jovens interessantes, mas é claro que o Toronto quer escolha de primeiro round, né, na troca, ou escolha de jogar de alta de draft, não faria sentido para Toronto abrir mão do seu jogador franquia a troco de nada, né, e Filadélfia também é a cidade natal do Kyle Lowry, né, claro que ele gostaria de jogar ali perto de familiares. E outra franquia que está interessada é o Miami Heat, Miami Heat vem melhorando na temporada, né, no passado já chegou na final de maneira surpreendente, é uma equipe que tem uma solidez muito grande, joga realmente de maneira coletiva dos dois lados da quadra, com a chegada do Kyle Lowry também seria uma ótima adição, já trouxeram o Trevor Ariza para melhorar um pouquinho da defesa e da rotação com os jogadores do perímetro, o Lowry seria uma outra bela adição, e assim, ele tem uma grande amizade com o Jimmy Butler, e isso pode sim influenciá-lo a querer ir para lá. Volto a dizer, é sempre muito complicado essa questão das trocas, porque tem a contrapartida, do que o Miami vai abrir mão? Tyler Hero? Duncan Robinson? Jogadores jovens que estão nos planos da equipe? Então não é tão simples assim. Vamos lá, próximo jogador, Aaron Gordon, pediu para ser trocado do Orlando Magic, né, não está numa situação tão simples assim, porque, né, que time precisa de um jogador como o Aaron Gordon? Lógico que são vários assim, mas o rumor mais recente é que talvez o Houston Rockets tenha expressado esse interesse. Para ele, o que mudaria? De um time que não está brigando por nada na Conferência Leste, vai para outro time que não está brigando por nada na Conferência Oeste, né, então, simplesmente, o Orlando trocaria porque ele pediu para ser trocado, mas também não mandaria ele para nenhum contender aí, né, vamos ver se realmente se concretiza. Antes de falar de outros jogadores, só lembrando vocês que o nosso grupo do Telegram está bem ativo, tá bom? Tenho colocado lá os palpites dos jogos de todos os dias, então tem o link aqui embaixo, é só clicar e você entra lá também. Você pode comentar nos meus palpites lá também, tá, gente? Tem a opção de comentar, é só entrar lá e a gente troca uma ideia, beleza? Um dos jogadores que mais foi falado e até agora não aconteceu nada, André Drummond, do Cleveland Cavaliers. Tem um contrato bastante pesado que acaba no final dessa temporada, então, muito provavelmente, isso afaste um pouco as possibilidades de trocas, né? Os times aí mais interessados são o Dallas Mavericks, o Los Angeles Lakers e o Brooklyn Nets. Porém, é óbvio que esses times não querem abrir mão de alguma escolha de draft alta ou até mesmo algum jogador jovem interessante por um jogador que está para acabar o contrato, sendo que você pode esperar ele mais dois, três meses, ele acaba o contrato, você vai lá e contrata ele sem perder nenhum jogador seu, nenhuma escolha de draft, né? Então, é possível que isso aconteça, essas três equipes podem também esperar passar a trade deadline, ou seja, o último dia de trocas. Para quê? Porque daí o André Drummond pode negociar um buyout com o Cleveland e aí ele pode assinar com qualquer time ainda nessa temporada, né? Eu acredito que essa é a possibilidade que mais possa vir a acontecer, né? Vamos aguardar também. Outro jogador interessante, mas também que está com o contrato acabando e num time que não briga por absolutamente mais nada é Vitor Oladipo. Ele já foi trocado essa temporada do Indiana para o Houston. Houston ofereceu uma extensão de contrato para ele de dois anos, ele não quis, então demonstrou que dificilmente ele continua lá. Então, o Houston também não quer perder por nada, assim, né? Deixar o Oladipo ir embora e não receber nada em troca. Então, provavelmente, vai tentar alguma troca aí até o final dessa semana. As equipes aí que mais se interessaram são os Knicks, o Miami Heat e o Detroit Pistons. O Detroit Pistons também é outra equipe que ele não trocaria um time que não briga por nada por outra. Mas vale lembrar, às vezes não está só na mão do jogador, não está na mão do jogador essa escolha. Está na mão do time, tá? Então, ele vai ver o que ele tem de melhor para receber em troca. E já se fala muito dos rumores também de Miami e do Knicks assinarem um contrato longo com ele na Free Agency. Então, pode ser aí que aconteça alguma coisa, enfim. Vamos ver o que vai rolar com o Vitor Oladipo. Mas essas são as equipes que eu acho que ficaria bem interessante o Oladipo no Knicks. O Knicks vem fazendo uma grande temporada de consolidação do trabalho do Tom Thibodeau. E precisa sim de mais uma estrela, né? O Julius Reynolds se transformou numa estrela e se consegue trazer mais uma aí já fica um time bastante divertido de a gente acompanhar. Para quem você acha que o Vitor Oladipo deveria ir? Coloca aqui nos comentários para mim. Outros dois nomes aqui só para a gente acabar que são interessantes e que podem ser trocados aí. Um deles é o Lonzo Ball. Quem demonstrou interesse por ele foi o Atlanta Hawks. Atlanta Hawks que vem numa arrancada espetacular depois que trocou de técnico, né? E pode fazer uma dupla interessante com o Trey Young na armação. Vamos ver quais são as peças de troca. E também o Evan Fournier que ainda demonstrou interesse por ele foi o Boston Celtics. O Fournier do Orlando Magic acaba contrato nessa temporada também. E pode ser que o Orlando faça uma troca aí para pegar algum jogador jovem de Boston. O Boston tem sempre bons jogadores jovens, né? Que às vezes não são tão utilizados. E aí pode usar como moeda de troca aí para tentar levar o francês para lá. E ver se dá uma reavivada nessa temporada do Boston Celtics. Que tal? Se você gostaria de ver o Evan Fournier no Boston Celtics, coloca aqui para mim. Bom, pessoal. Por hoje é isso aí. Bastante coisa pode acontecer nessa semana. Talvez no momento em que estivermos editando esse vídeo, alguma dessas trocas aconteça. Então, tenham a paciência comigo e com o nosso do canal Chua. Mas espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa seu like aqui, tá bom? Um abraço para vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.